Estamos de volta e o piquenique está em alta. Hoje você confere dicas de como fazer um incrível e aproveitar essa tendência que chegou para ficar em Brasília e é sucesso há muito tempo no mundo todo. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu quero saber qual é a origem da palavra piquenique? Então, Rafa, no final do século XVIII, essa moda de piquenique chegou à Inglaterra, vinda da França, onde os franceses experimentavam essa nova moda de festa informal. Na Inglaterra, eles consideram essa palavra, esse piquenique, que vem de uma festa onde cada pessoa traz o seu próprio alimento, o seu próprio prato de comida. Já na França, eles acreditam que é a origem de duas palavras de origem francesa, que é pique, onde significa beliscar, comer com as mãos, e nique, que significa algo pequeno e de pouco valor. Então, na França, eles têm até o verbo piquenique, seria algo como piquenicar. Que interessante, tem até o verbo. Rai, está muito em alta mesmo, inclusive aqui em Brasília, né? Por quê? Sim, esse conceito vem crescendo, devido a ser um evento mais intimista, menor, para as pessoas compartilharem momentos com amigos e familiares. Agora, para montar um piquenique legal, quais são suas dicas? Primeiro, escolher um cenário local ideal para montar o seu piquenique. A gente tem a sorte de Brasília ter muitos parques, então você pode escolher montar o seu piquenique ao ar livre, em algum desses parques, ou até mesmo no apartamento, na varanda, em casa, ou no jardim, como estamos aqui. Sim, que ficou ótimo também, no jardim da própria casa, né? Exatamente, uma ótima opção. Segundo, escolher uma cesta ou um caixote com comidas, bebidas, um tecido ou um tapete para compor o ambiente. O ideal é que você escolha comidas fáceis e práticas, como mini-sanduíches, frutas. E se você quiser elevar um pouco o seu piquenique, pode fazer uma tábua de queijos finos. Já as bebidas, prefira as mais refrescantes, como sucos, água saborizada, ou até mesmo um bom vinho rosé com gelo bem estilo europeu. O ideal é que você leve sempre com você uma sacolinha de lixo, de preferência biodegradável, para recolher o lixo que sobrar. Se você quiser se ficar mais confortável, a gente também pode pegar prato, talher, guardanapo, ou se ainda assim a pessoa se sentir, vai ficar muita coisa para carregar, para levar, para juntar, a gente pode usar palitinho de dente para pegar algum petisco, alguma coisa do tipo, ou comer com as mãos, lembrando sempre de higienizar antes de comer. Então a gente percebe que tem muitas possibilidades, desde o mais simples até o mais elaborado, como esse super chique que a gente está agora. Aqui a gente tem um tapete com tamanho bom, que dá para a gente sentar, almofadas, os pratos e talheres, como eu falei, as frutinhas e os sanduíches, como a Rai falou, e uma florzinha para decorar o cenário, ficar algo um pouco mais confortável, mais bonitinho, mais fofo, mais agradável o ambiente mesmo, para esse bate-papo com amigos, com família. E hoje a gente tem até temas infantis, românticos, chá de bebê, ensaios fotográficos e por aí vai. Sim, Rafa, o objetivo é aproveitar um momento de uma maneira diferente e especial. Piquenique é uma forma de compartilhar amor e conexão com quem está ao seu redor, e assim, ao ar livre. É tornar pequenos momentos e momentos inesquecíveis. Verdade. E aí, que tal aproveitar o seu final de semana e fazer um piquenique com a sua família? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto